Fala pessoal, beleza? Aqui é o Turismo de Demonstrantes. Pessoal, hoje eu vou trazer o segundo dia, né? Os resultados das finais da LCC. O primeiro vídeo tá aqui, ó, certo? Dia 1. Esse aqui eu vou contar as finais, certo? Então, conferir a sequência, vamos lá. Ô pessoal, eu tô aqui, certo? Ó, é... Nesse domingo teve a superluta, né? Que foi entre o Gordon Ryan e o Yuri Simões, certo? A segunda superluta é a primeira que eu falei preguiça contra o Gordon, né? Que o Gordon acabou ganhando 2x0 de preguiça E nessa segunda luta o Gordon conseguiu ganhar 21x0 do Yuri Simões Falta baixada movimentada Mas nessa superluta do LCC Esse teu bem foi o Gordon, certo? Aí vamos lá, pessoal Eu vou falar os resultados das categorias, certo? Aí, o absoluto masculino Em primeiro, quem ganhou foi o Kainan Duarte Aí em segundo foi o Ciborgue, certo? Que fizeram a final O Kainan e o Ciborgue, né? E o Kainan na finalização de bordo Aí em terceiro ficou o Dante Leão, certo? Aí no absoluto feminino A primeira foi a Adele Formirio Formarino Adele Formarino Certo? Em segunda, a Bia Mesquita Em terceiro, a Amy Campo, certo? Aí no masculino Abaixo de 76kg O campeão foi o Diogo Baby Shark, né? Reis Em segundo, o Diogo Pato Em terceiro, o Josh Cisneiro, certo? Aí abaixo de 77kg O campeão foi o Mika Galvão Com o Wagner Rocha em segundo E o PJ Birch em terceiro Essa luta do Mika com o Wagner também foi, pô Bem, bem movimentado Foi um lutão Mas o Mika saiu o melhor, né? Aí abaixo de 88kg Giancarlo Bodoni O campeão Em segundo foi o Jay Rodrigues Em terceiro foi o Felipe Laranjinha Costa Aí menos de 99kg O campeão foi o Cairnã O Cairnã foi o campeão Foi topo gold, né? Ganhar a categoria absoluta Aí em segundo, o Rafael Lovato Em terceiro, o Roberto Cibor, né? Abreu Aí acima de 99kg O campeão foi o Cleguiça Pô, na categoria lutou muito bem Certo? Ó O Luke Griffin em segundo E o Daniel Manassol Em terceiro Aí menos de 55kg É feminino, né? Adele Formina Que foi a campeã Não, Adele Fornarino Cara, que nome difícil A segunda foi Bianca Basílio E a terceira, Jasmine Rocha Aí menos de 65kg A campeã foi a Ana Carolina de Vieira A irmã do Rodolfo A segunda foi a Helena Crivar E a terceira foi a Bia Mesquita Aí acima de 55kg A campeã foi Rafaela Guedes A vice-campeã foi A Natalia de Jesus E a terceira foi A Kendall Racing Aí tem mais super lutas, né? Que foi A primeira do primeiro dia Que foi Eu até falei no outro vídeo Que foi o Gordon Contra o Preguiça, né? Que ganhou por 2x0 Aí na do último dia Que foi arrebentar a super luta Foi o O Gordon lutou Contra o Yuri Simões E ganhou por 21x0 No placar, certo? Então pessoal, isso foi o ADCC Cara Eu acompanhei Esse foi um dos ADCC Mas acompanhei Assim, tanto o primeiro Como o segundo dia Certo? O primeiro apanhei Mais do que o segundo dia Mas foi um ADCC Muito bom Vendo assim Teve o lance do CGI Que também Que deu uma rivalidade Assim Mas tipo Cada um tem os seus momentos bons O CGI foi bom Porque ele deu uma premiação Foi de 1 milhão Para o campeão Então valorizou bem O ADCC também tem Uma premiação boa Mas esse ADCC Foi bastante movimentado É muita luta boa Se eu for falar Eu tenho que fazer Outro vídeo Eu só falo nas lutas Que falo o destaque Do ADCC Certo? Mas enfim galera Se for até gostar do vídeo Lembrando Se inscreve no canal Ativa o sininho Se inscreve Também todos os patrocinadores Do canal Vão só estar na descrição Segue lá eles Também Todas as minhas redes sociais Estão aqui Instagram, Facebook Tem coisa que eu posto lá Que eu não posto aqui Certo? Tamo junto Oss